E vamos começar mais um vlog. Onde que eu tô, gente? Tô na cozinha. Bom, tô aqui preparando o almoço. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Eu fiquei a mãe inteira no computador, aquela coisa de sempre, né, gente? Aquela coisa de sempre, então eu não vou ficar mostrando sempre a mesma coisa. Mas tô preparando o almocinho. À tarde eu vou sair, porque eu tenho que resolver algumas coisas no centro. E vou tentar gravar um no provador de uma loja que eu nunca fiz aqui. Na verdade, eu nunca nem entrei no provador dessa loja. E eu vou tentar gravar pro canal, pra série Closet da Caio. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer hoje. Já fiz um arrozinho. Agora eu tô fazendo uma berinjela diferente, porque é bom a gente variar pra não enjoar, né? Então eu coloquei berinjela e sal. Uma fatiazinha assim, tipo um quarto de fatia, sabe? Um pedacinho de queijo. Coloquei um tomatinho cereja. Agora eu vou jogar um azeite por cima. Vou colocar no forno por uns 20 minutinhos, até ela amolecer, o queijo derreter e tal. Ah, vou tampar com papel alumínio também. E aí eu fiz também um franguinho acebolado com shoyu, que eu gosto. Eu gosto de comprar o peito de frango grande, daí eu corto bem fininho. E eu faço sempre isso, gente, sempre. Já almocei, me arrumei e agora eu tô indo pro centro, que eu tenho que resolver algumas coisas no centro. E vou ver se consigo gravar um no provador também. Tô aqui no sorvetinho agora. E eu saí e consegui gravar o... no provador. Eu vou colocar a Mara, acho que já deve ter ido ao ar antes desse vídeo. E agora eu vim no shopping dar uma volta, fez o maior tempo que eu não venho no shopping aqui. Estou aqui na Glan, as meninas não querem aparecer, mas eu vou filmar elas. Correram. Essa é a Rafa, gente. Oiê! Tem uma novidade, a Rafa tá fazendo maquiagem agora. Quem quiser é só ver. Você atende aqui mesmo? Aqui mesmo, aqui no quiosque. Então, vou colocar o Insta aqui deles, se vocês seguirem. Isso, pode colocar aí embaixo. Tem de tudo maquiagem química. Isso, pode ver. Hoje é dia dos achadinhos, gente. Vestidinho com sobreposição R$39,99 na Marisa. Saia pliçadinha R$99. Achei caro. Muito bonitinha. Midi. Achei caro. Mais achadinho, tênis de veludo da moleca. R$19,99. Depois daquele dia da Aretha eu fiquei pensando em um desse. Aí eu fui lá hoje e não tinha no meu número. Vou experimentar alguns, gente. Tô desejando, né? Assim, olha esse bordado da vizinha. Bonitinho. Ai, cheguei em casa agora, gente. Tô tão acabada hoje. Tão acabada. Eu fui lá ver as coisas da minha câmera. Eu acho que o conserto não é uma opção, porque ficou muito caro. Ficou R$1.132,00 pra consertar. Da pra eu comprar quase a câmera nova que eu quero. Então, ficou muito caro. Eu não sei o que eu faço. Eu vou tentar comprar um carregador externo. E, ai, gente. Não sei o que eu faço. Por que foi que aconteceu isso comigo agora? Justo agora. Tanta coisa pra resolver. E, ai, tô tão cansada. E hoje ainda tem uma reunião do laboratório pra ir, gente. Eu quero dormir. Eu queria colocar meu pijama e dormir. E hoje é dia de conferir a nova coleção, nova coleção nova, as novidades da Moça Biju Dourados. E eu vou lá escolher umas peças. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Tô até sem nada de acessório, que fica mais fácil pra experimentar. E hoje resolvi usar um batomzão. Faz tempo que eu não uso assim. Eu só tenho usado batom nude. E hoje resolvi usar esse aqui, que é o Uvali da Quindis Berenice, pra quem quiser saber. E é isso. Tô chegando lá. Achei lindo esse, gente, ó. Bem três, é um colorzinho só, ó. Olha esse longuinho, gente. Achei tão bonitinho. Cheguei em casa e vou mostrar pra vocês, gente, as coisas que eu escolhi, tá? E eu vou mostrar diferente hoje. Eu vou mostrar provando pra vocês verem mesmo como que é. Vamos começar com um brinquinho básico que eu escolhi, que eu nem tinha visto. E ela falou, ai, que lindo, tá mostrando pra outra pessoa. E eu já vi. Muito bonitinho. Tá vendo? Ele é basiquinho e ele é escuro. O legal é que dá pra combinar com outras coisas escuras. Eu tenho bastante coisa assim nesse... Tá vendo? Ele brilha bastante. Nesse banho. E aí eu peguei nesse banho também esse colar longuinho. Que eu não aguentei, gente. Ele é muito lindo. Olha o tamanho desse pingente. Eu acho muito legal você usar, tipo, uma t-shirt básica, uma camiseta lisa, uma blusa qualquer lisa, base, e colocar um colarzão, assim, um acessório. Eu acho que dá um up no look, assim, sabe? Não podia faltar um brincão, né, gente? Olha que graça esse brinco. Achei ele bem diferente. Achei ele muito lindo. Ele é enorme. Mas vocês sabem que eu amo usar, né, brincão com cabelo solto. Aqui hoje tá muito calor, então eu prendi o cabelo. Olha que gracinha esse, gente. Ele tem bastante pedrinha aqui, brilhosa. Embaixo ele tem duas argolinhas. Achei muito gracinha. Esse conjuntinho eu tô apaixonada, gente. Vem três, ó. Ó, é tipo uma riviera. Aí tem esses dois pingentes. Eu achei muito lindo. E se você achar muito, dá pra você tirar um só também e usar assim, sabe? Tô até pensando. Vou deixar esse aqui. E por último, essa choker linda, maravilhosa. Vocês sabem que eu adoro choker, né, gente? Toda hora eu tô aqui, ó. Clicando na tela do celular pra focar. E essa daqui é muito delicadinha também. Fica ótima. Ai, não engasguei ainda. Também fica ótima com camisetas básicas. Olha, ela é um corinho. E aqui ela tem um pingente. Que é cheio de brilhinho. Tá vendo? Achei ela bem bonitinha. E lembrando, gente, que qualquer peça lá na Moça Biju custa 10 reais. Então, todas essas peças que eu mostrei pra vocês custam 10 reais. Pra quem vai assistir toda semana. Os vlogs, né, de toda semana já sabem disso. Mas pra quem é novo por aqui. E eles enviam pra todo o Brasil também, tá? É só eu entrar em contato com eles através de comentário, direct. Lá no Instagram deles que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Hoje é sexta-feira. Fiquei um tempão sem vlogar. Deixa eu acender a luz aqui. Tem uns dias sem vlogar e já tô onde, gente? Tô na cozinha. Na verdade, eu tava pintando a minha unha, ó. Tá vendo? Ela tá toda borrada ainda porque eu não tirei tudo. E agora eu vou fazer o almoço. E hoje vai ter carne de panela. Eu tô amando que vocês estão gostando dessas receitinhas, gente. É tipo bem dia-a-dia mesmo, né? Bem coisa assim... Tudo fácil de fazer porque eu também não sou uma mega cozinheira. E hoje, carne de panela, gente. A gente já compra a carne, já pede pra o fogueiro cortar assim, sabe? E aí eu coloquei, pentei com alho e sal. Eu não sou muito dos temperos de usar muita coisa. No máximo, uma pimenta do reino. E aí eu coloquei tomate, batata e cenoura. Vou escolher uma refogadinha. Depois eu vou colocar água e colocar pra cozinhar na pressão por uns 20 minutinhos por aí. E aí, enquanto eu vou fazendo isso, vou fazer um arrozinho e uma saladinha. Hoje é isso do almoço. Eu tô lá no computador também tentando editar um vídeo. Quero colocar hoje ainda no canal, que é sexta-feira. Eu tô postando os vídeos aqui sempre agora. Sempre agora? Não, né? Vamos ver. Tô conseguindo postar por duas semanas. Mas na semana que vem, não sei se eu vou conseguir postar porque não resolvi minha câmera ainda. Na verdade, resolvi, mas tô esperando chegar o carregador da bateria, que vai chegar só no final do mês. Então, não sei como que eu vou fazer. Eu vou tentar, acho que grava vídeo pelo celular. Se eu tentar, eu mostro pra vocês. É... e... Ah, tá. Dos vídeos aqui no canal. Fiquem ligados toda segunda, quarta e sexta aqui no canal, tá, gente? Que eu vou postar alguma coisa. Se eu não tiver vídeo gravado pra postar, eu vou postar vlog mesmo. Tô gostando, tô adorando. Na verdade, que vocês tão gostando dos vlogs também. Uma coisa mais vida real. Sexta-feira, né, amigas? Fazendo um bolinho aqui. De fit de cacau. Eu vi uma receita, tipo, super doce, super calórica no Facebook. Fiquei morrendo de vontade de fazer. Mas eu falei, não, vou fazer um bolinho fit de cacau mesmo. Eu já tenho receita aqui no canal, mas eu posso deixar aqui no box de informações de novo. E eu vou testar outra coisa também. Coloquei o leite pra ferver aqui, que eu vou testar fazer... É... como fala? Queijo cottage, sabe? Vamos ver se vai dar certo, gente. Coloquei... não... menos de um litro. Um 700ml, mais ou menos, de leite integral. Então, tem que deixar o leite ferver. Aí, quando ele estiver subindo, assim, desliga e coloca o vinagre branco. Vai de 3 a 10 colheres. E aí, depois que coloca o vinagre... Eu coloquei 8 colheres de vinagre. Olha o que acontece. Começa a separar, tá vendo? Aí, deixa descansar por 15 minutos, segundo a receita, tá? Que eu vi. Aí, olha como que ficou separado, tá vendo, gente? Eu vou pegando aqui, ó. É que eu tô com uma mão só. Tá vendo? Esse aqui já é o cottage. E aí, eu vou apertar pra tirar bem o soro. E aí, eu vou colocar no recipiente. Depois, eu vou temperar. Aí, pra temperar, eu coloquei azeite e sal rosa. Pra mim, já é o suficiente. Eu já vi gente colocando outras coisas, assim, tipo pimenta. Mas é a gosto mesmo. Eu gosto de bem tradicional. Então, eu coloco só azeite e sal rosa. Tá vendo? E com mais ou menos 700ml de leite. Deu isso aqui, ó. Vou colocar minha mão aqui pra vocês terem uma noção de... É um pote pequenininho, tá? É um pote pequenininho. Mas, no mercado é bem caro, né, gente? Queijo cottage. Então, eu acho que vale a pena fazer sim. Eu faço geralmente, dá pra uma semana. Eu gosto de comer com torradinha, aquela bolachinha de arroz, sabe? Hoje, sexta-feira, de comer gordice, nós estamos fazendo hambúrguer gourmet. Nós não, né? O meu marido tá fazendo. Deixa eu mostrar. Delícia! O hambúrguer e atrás é cebolinha com bacon. Depois eu mostro montado. Então, pãozinho cálpica. Nem sei do que é esse pão, na verdade. Maionese, aí o hambúrguinho, queijo. E ele faz esse negócio de cebola e bacon, gente, que eu adoro. Agora eu vou colocar uma coisinha fit aqui. Pra dar uma compensada, né? Vou colocar um tomatinho, uma saladinha. Aqui, na nossa cidade, a gente não tem McDonald's, mas tem o Chef Lucas. Tem até batatinha hoje. Uau! Primeira vez, acho que a pessoa nesse vlog aparece assim, né, gente? Maquiada, arrumada. É que vlog é vida real, gente. Na vida real não dá pra andar montado o tempo inteiro, né? Eu não ando montado o tempo inteiro. Eu gravei dois vídeos pra colocar no Instagram. Um de como eu arrumo o meu cabelo. Vídeo de tutorial rapidinho. Eu tô gravando alguns vídeos de tutoriais rapidinhos com a hashtag abusando da make tutoriais, tá? Quem quiser ver, já tem alguns lá. E, é... Que mais? Ah, tá. E como eu fiz essa maquiagem? Tipo um time-lapse, sabe? E aí, gravei também um vídeo de favoritos que eu vou colocar aqui no canal. Quarta-feira. Hoje é segunda, eu vou colocar quarta-feira no canal. Não esqueçam que a programação do canal mudou, tá, gente? Vídeos todas as segundas, quartas e sextas. Porque antes eu tava postando terça, quinta e domingo e tava me enrolando com domingo, sabe? Porque acabava perdendo final de semana, editando vídeo, gravando vídeo. E aí, eu tava me enrolando com domingo e não tava postando. Então, eu tô tentando postar segunda, quarta e sexta, tá? E vai entrar, então, quarta-feira um vídeo de favoritos. Na sexta-feira, eu não sei ainda que vídeo que vai entrar. Porque eu tô com esperança de chegar logo o negócio da minha câmera pra eu poder já gravar com a minha câmera. Mas, provavelmente, vai ser um vídeo de customização. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vlog. Se inscrevam aqui no canal pra ficar por dentro de todos os outros vídeos, da nova programação. E deixem o seu like também pra você me ajudar na divulgação e pra eu saber que vocês estão gostando, tá? Super beijo e até o próximo.